Nesse instante nós chamamos o sensei Akira Minomia e na sequência assistiremos a uma apresentação do grupo Kiyoshin Daiko. Boa noite a todos e a todas. Vou pedir licença para retirar a máscara. Bom dia, gostaria de cumprimentar a ilustríssima senhora vereadora Gabriela Rodache, gratidão pelo convite. E esse cumprimento eu estendo a todos os demais componentes da mesa. Eu os cumprimento a todos os professores, mestres, colegas. Foi com grande satisfação que recebi o convite para hoje trazer algumas palavras a pedido da vereadora sobre a contribuição das artes marciais na educação. No desenvolvimento humano. Eu gostaria de começar com uma reflexão. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Anos atrás, eu estava já há alguns anos afastado das artes marciais. Em período de faculdade, trabalhando o dia todo, se doando à noite, inclusive aos sábados pela manhã. Não podia treinar. E no trabalho, tinha um estagiário, um jovem estagiário, ensino médio. E ele entrava no período vespertino. E sempre ia na minha sala vender bombom. E eu sempre, né, comprava o bombom, conversava um pouco com ele. E tínhamos uma amizade. Um dia, ele chegou e eu percebi que ele estava trêmulo, nitidamente abalado, muito pálido, uma segunda-feira. E eu perguntei o que tinha acontecido com ele. E ele começou a relatar problemas de família. Discussões. E falando que chegou a ponto, olha que ponto, querer bater a própria cabeça na parede. Conversei com ele. Perguntei se ele tinha algum apoio, algum elemento que poderia auxiliá-lo. Ele não tinha naquele momento. E foi, olha, eu estou com muito pouco tempo, mas se você dispôs de algum tempo no final de semana, Encontra comigo, eu vou escolher um local, nós vamos encontrar. Vai com roupa de exercício. E nós fomos ali para aquela parte alta do Serra Dourada, na entrada das bilheterias. E naquele dia eu apresentei para ele as artes marciais. Depois de muitos anos sem treinar. Exercícios físicos. Muito trabalho de respiração. E muito kiai, como vocês viram no vídeo. Que é aquele grito, que a gente coloca a nossa energia para fora. Treinamos por mais de uma hora. Passei exercícios para ele fazer durante a semana. E falei, no próximo sábado a gente encontra aqui. E assim a gente foi repetindo. Um mês, dois meses. E além do treinamento físico, passei a orientar ele na alimentação. Jovem, muito alto, muito magro. Inclusive o apelido era salsicha. Naquela época eu já conheci a dieta Grace, de jiu-jitsu. Passei para ele a dieta. E comecei a compartilhar a filosofia da arte marcial. Das artes marciais. Entre elas, uma que é muito difundida no judô. Na nakarobi e yaoki. Cair sete vezes, levantar oito. Compartilhar resiliência. Hoje cedo eu mandei uma mensagem para esse homem. Já é um homem. Isso já tem mais de dez anos. E ele mandou para mim uma foto do filho dele. E comentando o quanto aquele treinamento fez diferença para ele. Naquele dia, um discípulo foi chamado pelo mestre. O mestre foi a vida. Eu fui chamado para compartilhar um legado. Com o jovem. E eu pude fazer isso, porque um dia, mestres compartilharam o legado comigo. Um dia, na minha adolescência, eu também passei por isso. Por volta dos dezesseis anos de idade. Eu estive em crise de ansiedade. Vendo a empresa da minha família sendo vendida. Dificuldade de readaptação escolar aqui no Brasil. Vendo a minha família com muitos problemas e conflitos. Eu estive no lugar dele. E fui acolhido também por mestres. Eu fui orientado nas artes marciais. E essas artes que um dia foram criadas em contextos de guerra. Hoje, nós trazemos para talvez a mais difícil guerra de todas. A guerra interna. O reequilíbrio emocional. O olhar ao próximo. E como estamos sendo chamados a isso. Principalmente ainda nesse momento de desafio que vivemos. Esse momento. É o momento que a vida nos chama para refletir. Sobre todo esse legado. Que esses mestres continuam disseminando. Todos vocês. Eu olho para vocês, colegas, mestres. Vejo o legado. De Tim Funakoti. Karate. De Gorokano, de Judo. Eu vejo zumbi dos palmares na capoeira. Morihei Ueshiba no Aikido. E todos os demais. A arte é tão bela. Quanto o amor que nós damos a ela. E assim, com essas breves palavras. De reflexão. E acima de tudo. De agradecimento. Por um dia. Ter sido acolhido. Por um sensei. E o sensei que me ajudou nessa época. Foi sensei Mizukami. Um dos pioneiros do Karate aqui em Goiás. Com muito esforço da minha mãe. Para me manter nos treinos. Com muita dificuldade. Para me manter no treino. Com as mensalidades. Não foi por acaso. E quando eu fui receber a faixa preta. Eu pedi para que ela. Recebesse a faixa do meu sensei. E entregasse para mim. E eu falei. Mãe. Nós dois recebemos a faixa hoje. Naquele momento. Que eu precisei. O diálogo familiar não resolveu. As tentativas do meu grupo religioso. Não resolveram. A arte marcial me reconectou. Com a minha família. Com o meu segmento religioso. E comigo mesmo. E assim eu agradeço. A essa oportunidade. Com essa reflexão. Vereadora. Gratidão mais uma vez. E parabéns. Pela iniciativa. Gratidão a todos. Aplausos. 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 Aplausos.